Deus abençoe você e toda a sua família, segunda-feira, iniciando o lexo divino aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial, estamos graças a Deus na terceira semana da quaresma e vivendo também o retiro quaresmal com você, então já pega aí a sua Bíblia, vamos iniciar a leitura daqui a pouco mas vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza, na quaresma somos conduzidos pelo Espírito lembra que Jesus também foi conduzido pelo Espírito no deserto, se a gente não for conduzido pelo Espírito no deserto a gente é devorado pelas tentações, se a gente não for conduzido pelo Espírito no deserto a gente não suporta as dificuldades então que o Espírito nos conduza neste deserto, tá bom? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso, amém Bom, se você tem aí a sua Léxio Divina, você vai abrir ela com a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30 Vamos ler juntos, iniciando essa Léxio Divina, com a leitura você sabe que são quatro colunas, né? São quatro partes da Léxio Divina a leitura, a meditação, a oração e a contemplação Então vamos juntos nessa Léxio Divina hoje, iniciar com a nossa leitura não se esqueça que no início do vídeo tem as citações, tem a primeira leitura também o Salmo e o Evangelho Vamos lá Capítulo 4 de São Lucas, versículo 24 E acrescentou, em verdade, vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria em verdade, vos digo, muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por três anos e meio e houve grande fome por toda a terra mas nenhuma delas foi mandada a Elias, senão uma viúva inserepta, na Sidônia Igualmente, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naman A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estavam construídas suas cidades e queriam precipitá-lo dali abaixo Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Bom, nós estamos na Galiléia O texto retrata o momento em que Jesus está na Galiléia iniciando o seu ministério, sua vida pública e ele está na sinagoga de Nazaré Nazaré é construída sobre um grande monte e por isso que eles estão ali levando Jesus para aquele lugar querendo que ele seja precipitado ali e caia no precipício que eles querem acabar com Jesus que eles não estão gostando de nada do que Jesus está falando mas na verdade Jesus está falando a palavra certa e pregando a verdade e aquilo incomoda os fariseus, os doutores da lei porque Jesus está falando a verdade Jesus está dizendo assim olha, eu estou falando para vocês, eu estou pregando para vocês e só porque eu sou daqui, vocês não estão acreditando na minha palavra mas o profeta Nabi recebido mesmo na sua pátria ele lembra de algumas coisas da história do povo de Israel no Velho Testamento ele lembra da viúva de Serepta que fica na Sidônia, que nem é Israel que o profeta Eliseu, desculpa, Elias vai até a casa dela para realizar uma graça, um sinal maravilhoso na casa dela de prosperidade, de bênção também ele fala de Namã também um outro que não é de Israel, da Assíria que é aquele leproso do capítulo 5 do 2º Livro de Reis que vem para ser curado por Eliseu então veja que maravilha o profeta não é bem aceito na sua pátria não é bem aceito na sua terra, entre os seus porque eles vêm com desconfiança como se dizendo assim ele nasceu entre nós, está aqui entre nós era desafiador o ministério de Jesus porque você imagina meu Deus, ele nasceu ali em Belém, foi para o Egito naquela época mas depois foi para Nazaré vocês lembram disso? que José foi avisado em sonhos para ir para Nazaré e ele cresceu ali, em Nazaré tinha o que? 40 famílias, mais ou menos na época de Jesus então eles eram muito íntimos estavam ali vendo Jesus crescer viver ali com Maria e José com sua família e na época que Jesus começou sua vida pública duvidaram dele poxa, mas o próprio Natanael disse para Filipe pode vir coisa boa de Nazaré então Jesus fala assim eu não me espanto que vocês não me aceitam porque o profeta não é bem aceito na sua cidade ele não é reconhecido assim como Elias foi enviado para outra pessoa tinha muitas viúvas na época mas foi enviado para uma viúva estrangeira e também um leproso estrangeiro foi curado da Assíria por Eliseu então ele está falando assim também se vocês não me aceitarem eu tenho certeza que os estrangeiros me aceitarão olha que forte isso, hein? e a salvação de fato foi oferecida às nações às gentes mas como é difícil, né? muitas vezes nós mesmos que estamos dentro da casa de Deus às vezes endurecemos o coração você já parou para pensar nisso? e às vezes a gente mesmo estando na igreja católica dentro da igreja sendo de pastorais, lideranças, de coordenação de movimentos nós muitas vezes endurecemos o coração para o Cristo para Deus endurecemos o coração dos seus ensinamentos a sua palavra nós mesmos que somos o povo de Deus muitas vezes endurecemos o coração e às vezes não aceitamos sua palavra não aceitamos a sua profecia e às vezes uma pessoa que nem frequenta às vezes tem mais docilidade do que a gente precisamos pensar nisso precisamos pensar nisso vamos rezar a Deus neste dia e pedir que nessa quaresma Ele quebrante o nosso coração para a gente não cair nesse pecado de se levantar contra Deus como os fariseus, os escribas que ficaram encolherizados e queriam jogá-lo do precipício olha que loucura isso, né? mas Jesus passou por entre eles e retirou-se porque Jesus tem a exúcia a autoridade celeste não se deixou levar pela ameaça deles, né? Jesus tem coragem que nós também tenhamos essa coragem de anunciar o amor de Deus e denunciar as obras do mal hoje em dia eu fico eu fico às vezes triste de ver que tem pessoas que conhecem a verdade tem medo de falar porque vai provocar isso nos outros vou perder minha amizade vou perder meu cliente vou perder... não tenha medo não cuidado com o prestígio não atrapalhar a sua vida e o seu testemunho de fé sejamos corajosos como o Senhor de falar a verdade doa quem doer custe o que custar temos compromisso com a verdade amado Deus eu quero neste momento clamar que o Senhor nos dê força em trepidez do Espírito Santo para pregarmos tua palavra com autoridade sem ter medo daqueles que não aceitam daqueles que querem nos ameaçar ou daqueles que estão com o coração fechado temos a coragem de testemunhar o seu amor e que nós os da própria igreja os da casa tenhamos o coração sempre aberto para tua palavra para tua profecia nós pedimos nessa quaresma quebranta-nos quebranta nosso coração pelo poder da tua palavra da oração do jejum da caridade liberta-nos liberta-nos de todo o mal de toda a prisão de toda a dureza de coração e dai-nos a graça de viver a tua vontade como Maria e José Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém contempla um pouco a obra de Deus em você a ação de Deus em você e que nossa resposta hoje que nossa ação hoje seja muito direcionada a este evangelho ter o coração mais aberto a palavra de Deus ter o coração mais disposto esse dia eu fui conversar com uma pessoa falei de perdão ela falou não quero saber eu não sou Jesus para perdoar olha que dureza dentro da igreja ô meus amados vamos melhorar temos o coração aberto a palavra de Deus Jesus é o nosso mestre ele nos ensinou a perdoar e é preciso perdoar perdão não é uma opção nem uma sugestão é uma obrigação ao cristão então libera perdão assim como a fidelidade o amor a alegria o casamento que é indissolúvel nós temos que lutar pela nossa família viu escuta a palavra de Jesus vamos fazer o que ele quer não vamos endurecer o coração diante da sua palavra nem da sua verdade tenhamos o coração aberto para as sagradas escrituras Deus abençoe você esteja sempre pronto para abençoar também a vida das pessoas que o Senhor esteja do teu lado para te orientar tua frente para te guiar atrás de ti para te preservar acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar que ele te conserve essa benção que você é maravilhosa viu não se esqueça de compartilhar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixe o seu like escreve aqui nos comentários deste vídeo os seus pedidos de oração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém até amanhã o meu deserto florirá o meu deserto florirá eu creio o meu deserto florirá o meu deserto é amém até amanhã o meu deserto eu feio